Querido adorador, eu quero ver. Andeci presencia, mangue de la lacesi, andeci presencia, di calma e gloria, andeci presencia, mangue de la lacesi, andeci presencia, di calma e gloria, me tua tira, pal tiro o dron, me tua tira, me tua tira, me tua tira, pal tiro o dron, me tua tira, me tua tira, me rode. Andrei a tua presença, um mangue dela lá, Jesus Andrei a tua presença, vinha me glória Andrei a tua presença, um mangue dela lá, Jesus Andrei a tua presença, vinha me glória 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 O meu, tua pira, o pão te logrou O meu, tua diva, o meu, tua pira O meu, tua diva, o meu, tua pira O tua pira, o pão te logrou O meu, tua diva, o meu, tua pira O meu, tua pira, o pão te logrou O meu, tua pira, o meu, tua pira 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 O meu, tua pira